Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A impactante decisão da Câmara Federal de não caçar o deputado condenado pelo Supremo Tribunal atingiu em cheio princípios da ética na política. E hoje recebemos o cientista político Rui Tavares Maluf, que é professor de Sociologia Política da Fundação Escola da Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, primeiro foi o presidente do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, que disse que aquela decisão criava um impasse absurdo. Agora, nós estamos vendo a caçação, através de uma liminar, por um ministro do Supremo daquela sessão da Câmara que não caçou o deputado condenado. O que a Câmara desencadeou? Uma crise entre poderes? Pelo menos uma pseudo-crise, eu estou convencido que sim. Embora, de alguma maneira, desde a posse do atual presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, isso já fosse um prenúncio pelas declarações que ele fez, tanto na campanha para o cargo, como depois de tê-lo assumido. Então, de uma certa forma, ele fez questão de mostrar a autoridade do presidente de uma casa legislativa como essa, e chamando atenção para o fato que tanto a Constituição Federal, como o Regimento Interno da Casa, sublinham que essa é uma competência da Câmara dos Deputados, não é uma invenção dele. Mas há muita ambiguidade no que está escrito lá. Então, também podemos entender que o Supremo age corretamente, tanto na declaração do presidente da Casa, Joaquim Barbosa, como nessa medida liminar, ainda que ela possa ser revertida nesse prazo que foi mencionado. Agora, para a confiança na democracia, essa situação de impasse, ou mesmo a inicial da Câmara Federal de não caçar um deputado que foi condenado à prisão e está preso. É claro que a opinião pública fica chocada. O que isso pode causar? É um péssimo exemplo, sobretudo quando nós temos uma razoável dose de desconfiança nas instituições políticas representativas por parte da sociedade. Ainda que eu não diga que nós corramos o risco de golpe de Estado, da democracia se perder, mas qualitativamente essa democracia precisa e muito ser aprimorada. E isso conspira contra o bom funcionamento de um sistema político qualificado, que contribua para o desenvolvimento dessa mesma sociedade. Então, é muito ruim. E não foram poucas as avaliações em relação à decisão lá na Câmara, que sugeriu um grande conluio, não apenas por aqueles que votaram contra a cassação, mas aqueles que se omitiram de todos os partidos. Não podemos falar apenas que seriam os partidos exclusivamente da base parlamentar, com alguns intuitos, até mesmo o de tentar conseguir uma mesma decisão comparam os parlamentares de partidos da base que foram condenados pelo Supremo também, aqueles réus que eram réus, são condenados na ação do Mensalão. Mas falam que a Câmara cometeu um ato de suicídio. No seu entender, isso é exagerado ou de fato isso é um tiro de morte na própria instituição? Eu não sei se é um suicídio, mas eu digo que nada contribui para o fortalecimento dessa instituição, que é a mais importante do ponto de vista de representatividade para o sistema político democrático. Foi muito ruim essa decisão. E nós não vislumbramos uma decisão que possa reverter isso por parte do próprio Legislativo de maneira tão séria e tão rápida como parece que se revelou a intenção do atual presidente da Câmara dos Deputados em entrevista que acabou dando para alguns meios de comunicação nesse final de semana. E esta decisão do ministro Barroso, ela certamente terá uma relação com a situação dos outros parlamentares que são condenados pelo Supremo e continuam exercendo o mandato. No seu entender, melhor ou pior a chance deles com essa decisão do Supremo? Eu acho que a situação deles fica muito mais complicada e aí eu queria sublinhar a minha boa surpresa disso ter sido relatado por um novo ministro e ter sido essa a decisão dele. Haja vista algumas dúvidas que havia em relação a esse novo ministro Barroso e tanto outro que chegou um pouco antes dele por um possível alinhamento com teses governamentais. Achei muito importante vindo de um novo ministro. Professor, a Câmara vinha se esforçando para corresponder àqueles anseios da população que foram manifestados nos protestos de rua no mês de junho. Nós vimos que houve um esforço, uma resposta nesse sentido. E de repente é essa surpresa com uma decisão que assumiu os contornos de escárnio à opinião pública. Para o senhor, por que a Câmara agiu dessa forma tão contraditória? Aí eu me valho da própria resposta dada a uma pergunta semelhante do atual presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, em grande parte por corporativismo. Em grande parte por corporativismo. Agora, essa reação que houve antes deve ser entendida da seguinte maneira. Uma casa legislativa sempre terá um ritmo diferente de outras instituições, pela sua própria natureza colegiada. Nós não podemos esperar decisões sempre muito rápidas dela. Mas podemos esperar sim e devemos cobrar decisões mais qualificadas, que representem mais os anseios da maioria dessa sociedade brasileira. A última questão é sobre o voto secreto, que por muita gente é considerado um absurdo, porque os deputados, os senadores se acobertam na hora de decisões que são impactantes e ninguém sabe quem votou no quê. Então, o senhor acha que esse momento, a gente não pode chamar propriamente de crise, como o senhor mesmo falou, mas nesse momento de tanta perplexidade com o comportamento dos parlamentares brasileiros na Câmara Federal, o senhor acredita que possa ter sido a largada para acabar com o voto secreto lá no Congresso Nacional? Eu gostaria de sublinhar que o voto secreto foi instituído na Casa Legislativa, não só Câmara dos Deputados, Senado Federal e muitas Casas Legislativas do mundo, por um princípio talvez defensável para um princípio de proteção de parlamentares frente a algumas matérias nas quais eles poderiam estar vulneráveis por forças, às vezes, estranhas até a própria democracia. Num caso específico como esse, não me parece sustentar um argumento dessa natureza, mas eu não sou favorável que ele se extinga para toda e qualquer matéria, por mais que isso possa soar antipático da minha parte. Poderia até participar... O senhor acha que deve existir uma preservação? Em algumas situações, como de guerra, como já está previsto, entrada, autorização de forças estrangeiras em território nacional e outras, eu continuo achando que é uma matéria defensável. Ok. Muito obrigada. Uma boa noite, professor. Eu agradeço a oportunidade. Estela.